E aí pessoal, beleza? Este é o Cactus do Chile, uma planta própria para ambientes externos, que pode ser cultivada em vasos ou em canteiros. Mas antes de eu falar mais sobre o Cactus do Chile, eu quero pedir para você seguir a gente, curtir, dar um joinha, comentar e seguir as nossas mídias sociais, porque a gente ensina jardinagem amadora. Somos um canal de educação ambiental. Agora eu vou falar do Cactus do Chile. Essa planta cresce muito. Nós fizemos um vídeo quando ele ainda era muito pequenininho e a dona Santa ensinou passo a passo de como plantar esse maravilhoso Cactus. Ele é muito espinhoso. Deve, portanto, ser usado com uma luva e com um cuidado. E evitar também que seja cultivado em ambientes onde tenha pets ou tráfico de crianças, ou mesmo tráfico de pessoas. O Cactus se reproduz por alporquia ou por mudinhas que às vezes nascem ao lado de uma planta da mãe. Ele é muito resistente. Precisa ser cultivado, o Cactus do Chile, em ambientes externos a sol pleno. Ele precisa pegar pelo menos seis horas de sol direto por dia. O vaso onde você vai plantar o seu Cactus do Chile tem que ser grande. Esse aí tem oitenta litros. Se você quiser um vaso maior, pode usar. Quanto maior o vaso, maior a planta. Se você quiser que ele não cresça muito, use então um vaso menor. Outra pergunta muito comum que nos fazem com relação ao Cactus do Chile é que substrato devemos usar para cultivá-lo. O ideal é que a gente use uma terra orgânica bem arenosa. Pode ser meio a meio. Meio de areia e meio de terra orgânica. Algumas pessoas preferem cultivar o Cactus do Chile em substrato especial para plantar Cactus. Também pode ser. Ele não tem muitos problemas com doenças. É bem fácil de ser cultivado. E raramente ele adoece. E fica sempre assim. Muito bonito. Daqui a pouco, quando ele estiver bem adulto, ele vai dar umas florzinhas que encantam a planta e deixam ela muito linda. Ela dificilmente pega pragas como fungos, ácaros, coxonilhas, pulgões, etc. Tem alguns segredos para o Cactus crescer muito saudável. Um dos segredos é a adubação. A adubação está para as plantas, para as plantas da horta, do pomar e do jardim, como alimentação está para os seres humanos. A alimentação é muito importante. Que adubação nós usamos nesse Cactus do Chile que você está vendo nesse vaso plantado numa cerâmica vietnamita e colocado no sol. Nós usamos dois produtos. O primeiro deles é a torta de mamona micronizada e diluível. Mas antes de falar da torta de mamona, eu vou falar das regas. Porque esse Cactus precisa de muito pouca rega. Em média, nós usamos meio litro de água a cada 15 dias. Não mais do que isso. E nessa água, nós diluímos uma colher de chá da torta de mamona micronizada e diluível. E então, regamos o Cactus. Esse adubo é orgânico e contém todos os nutrientes que as plantas da horta, pomar e jardim precisam. Sejam flores, frutas, verduras, hortaliças, rosas, orquídeas. Enfim, todos os tipos de planta você pode regar com a torta de mamona micronizada e diluível. E para deixar a fotossíntese mais apurada e a proteção da planta perfeita, nós também usamos o mamona NG mais sete rochas, que também é um adubo orgânico, uma fórmula exclusiva do jardineiro amador. Só que esse nós usamos na pulverização. Pegamos uma colherzinha de chá dessa mamona NG, diluímos no pulverizador e pulverizamos em toda a planta. Também de 15 em 15 dias. Pode confiar e ter segurança que esses adubos, produtos, essas fórmulas exclusivas do jardineiro amador, funcionam e dão um resultado muito positivo. Por exemplo, para plantas que dão flores, não só estimula a produção das floradas, como ajuda a fazer com que as flores duram por muito mais tempo. Se você quiser comprar esses produtos, você pode acessar a nossa loja online e procurar pelo Kit Mamonas do Jardineiro Amador. Lá você faz a compra e ganha o frete grátis para todo o Brasil. Mas, se preferir, pode também comprar esse Kit Mamonas do Jardineiro Amador e outros kits, como o Kit Inseticidas Naturais, o Kit Podas e outros produtos para praticar jardinagem amadora pelo WhatsApp 47996520019. Como eu falei, nós somos um canal de jardinagem, de educação ambiental. Portanto, nós não vendemos plantas. Mas temos uma parceria muito legal com uma das maiores produtoras de plantas do Brasil. Eles vendem plantas ornamentais, frutíferas, flores de todos os tipos. É a Mondini Plantas. Para você acessar o site da Mondini Plantas, basta que você entre na nossa loja online. Lá em cima, no nosso site, vai ter um banner, Mondini Plantas. Clique nesse banner e lá vai aparecer um cupom de desconto. E você pode comprar, então, as suas plantas para os seus projetos paisagísticos, para sua casa e jardim, com um desconto de 15%. Assim como nós, eles também entregam em todo o Brasil. É uma empresa com mais de 40 anos de tradição na produção de mudas e plantas ornamentais, frutíferas, tudo para horta, palmar e jardim, que você pode confiar e ter segurança, que é muito boa e com muito boa qualidade. E não se esqueça, para saber mais detalhes sobre como cultivar esse cactos e outras plantas, flores, frutas, verduras, hortaliças, chás e temperos, siga as nossas mídias sociais. Todos os dias nós postamos conteúdo novo, sempre com a mesma editoria, ensinando como cultivar produtos, com produtos orgânicos, a sua horta, o seu pomar e o seu jardim. Se, por acaso, ficou alguma dúvida ou você quer dar algum esclarecimento complementar, deixe nos comentários. Vai ser muito legal receber a sua participação. Nós respondemos diariamente todos os contatos que nós temos, tanto pelo WhatsApp, como nos comentários das nossas postagens nas mídias sociais. Em todos os canais estamos presentes. Valeu, pessoal! Se você gostou, ajude a gente aí, deixe um like, curta, comente e compartilhe. Diga para nós de onde você está assistindo e se você gostou deste cactos chileno. E não se esqueça, cuide com as crianças e com os espinhos. Use sempre uma luva de proteção para não fazer ferimentos nas suas mãos ou no seu corpo. Valeu, pessoal! Um grande abraço. Obrigado por assistir e acompanhar o Jardineiro Amador.